Fala galera, beleza? Mais um vídeozão se iniciando e hoje vai ser o rolezão pela quebrada com nossa nave, galera, olha só, tá aí zeradona, zeradona Vai ser o último role com ela só com o diretão, porque tá com barulho, vocês viram aí, vou deixar até no final do vídeo aqui pra vocês só clicar e ver o enquadro Vocês viram aí, né, a maioria viu o enquadro que eu tomei e os caras falaram, se pegar, vai pegar e vai deixar nossa moto presa, então nós não quer isso E bora que bora pro rolê e depois lavar nossa nave aí que eu treinei, fiz a corridinha final de semana, nossa, olha só, nosso CRF mundo e mundo, galera Então é isso, bora pro rolezão pela quebrada CBR, aquele jeitão que vocês gostam, só nos quartos que estão de dinheiro, então bora que bora E depois do rolê que eu der agora pela quebrada, vamos acompanhar aí, lavando as naves, vamos que vamos, é nóis É isso aí, galera É, mano, mais um vídeo se iniciando A galera é bom É, assim que nós tomamos Eita, caralho Fala, galera A gente não ia se via, vamos subir A gente não ia se via, tá, caralho Sego no locão, certo? Isso aqui é só um modo pra vocês verem e curtir aí. E o bagulho é doido. É isso aí, mano. Aqui é o horizonte. Vou colar lá na minha quebradinha. Onde eram os faros, a zoeira. Certo? E é onde eu sempre sonhava, galera. Então é o bagulho. Isso aí agora dá um rolezinho. O barulhinho tá suave, né? Tá bem suave. Escutou lá de baixo? O quê? Eu não sei. Eu acho que tá mais ou menos. Porque é onde eu passo. Todo mundo tá olhando. Será que é isso, mano? Eu cheguei... Na moral, mano. Eu cheguei em casa, o ouvidão já estralando, velho. Não, mas eu vou ter que voltar, cara. Vou ter que voltar. Deixar ela zeradona. Deixar a ponteira. Vai colocar ou vai colocar o de novo? Não, vou... O Shimura, mano. Vou voltar e deixar zeradão. Turzono, bom te ver. Jogador caro da quebrada, esse daí, né? Esse aí é o jogador caro. Nossa, é, velho. É nóis. Fazer um. Isso aí é o que eu penso. Cuidado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, se você estiver ouvindo... Eu não sei, eu vou chegar em casa pro meu filho, isso vai estar sendo um áudio bom. Mas já vai deixando o like. Se inscrevendo no canal. Pra fortalecer. E hoje eu vou ler gente pela quebrada. Leber uns amigos. E é isso, agora é que eu vou lá. esperar, respeitar o meu soro. Vamos que vamos, galera. Quem vai se realizando aí no bairro. No comentário. Hoje é um poderzinho aleatório. Hoje é um poderzinho aleatório. E a gente fez isso aí, cara Ah, velho, grave, porra Cacito, galera, loucura, loucura É, galera, chegamos, chegamos em casa As navizinhas já tudo certinho É, cansa, velho Acho que não cansa não dar uma acelerada Aí fazer uma zoeira Mas bora que bora E é isso aí O rolezão Um antes De deixar nossa moto original Que vocês viram aí que aconteceu lá do enquadro Mas bora que bora, acompanha aí a lavagem agora Das naves, vamos que vamos É isso aí Foi o rolezão Tá aquele talento na nave Olha a barreira que tá Nossa, que prova que queimou a luz aqui de fora, galera Não vai dar pra lavar aí Dá continuidade Lavar as duas navizinhas Fica gerada, gerada Tem que cuidar, né? Não é só acelerar não E fritar Lavar com o produto Detmol Muito bom, galera Muito bom Olha a barreira que tá do final de semana Da corridinha lá do Rafa Vou pegar pro meu parceirão O Tafo O Rafael Zeno Ó Que dia, galera Porque eu vou jogar o Detmol E vocês vão ver o bilho que dá Que bom que vão E vocês que gostaram aí Do rolezão Do rolezão Depois eu vou ter que botar o original Que vocês viram aí, né? Do enquadro A galera embaçou já Mas tá bom Tudo deu certo o rolezão de hoje Tô com uma ideia E vamos terminar aqui E já volto com as naves geradas Pra vocês verem como vai ficar Passa aí, ó Dando uma geral E sempre com o esquema do pincelzinho Limpando todo o link Da moto É isso aí, ó É o detalhe que faz A nave ficar zerada Vamos lá, ó Nessa hora a gente tá dando uma geralzão Depois do rolezão top Depois vocês vão ver o final dessa moto Como vai ficar brilhando, galera Tá vendo essa zona? Esse que é o esquema do pincelzinho Detmol o produto, ó Você tira até onde a esponja não chega, meu Ó Prontinho Moto finalizada Já lavei a drag A motona tá zerada A nossa CRF toda lubrificada É isso aí Foi mais um videozão aí Pra vocês acompanharem o dia a dia Um rolezão sinistro Com a nossa CBX600 E uma geralzinha Nas nossas naves Que finalzão de semana vai ter Motocross de novo Então tamo junto Já se inscreva no canal Deixa o like, galera Tamo junto É nóis E fui Tchau 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 Tchau